A atualização 31.40, a atualização do Fortnite, mas do Halloween, foi adiada. Como assim, Leôncio, adiada? Sim, a atualização simplesmente foi adiada. A gente acordou com essa notícia esta manhã. Todos os perfis de leak disseram que a atualização foi adiada porque a Epic Games teve algum problema na hora da atualização. Que problema é esse? Nós não sabemos ainda. Mas se liga aqui no que o Ian Zit diz. Olha, a atualização 31.40 do Fortnite Pesadelos 2024 foi oficialmente adiada para amanhã, sábado, dia 12 de outubro, às 3 horas da manhã BRT, 7 horas no horário de Lisboa. A Epic Games pediu desculpas pela confusão e pelo imprevisto que resultou no atraso do evento. Ou seja, tivemos algum atraso bizarro relacionado aí à atualização 31.40. Mas não ficou por isso mesmo. Mesmo a atualização sendo adiada, acabou vazando o trailer oficial da atualização. O trailer final. Diferente daquele teaser trailer que a gente viu alguns dias atrás, esse é o trailer final do Fortnite Pesadelos 2024. Se inscreve aqui no canal, 80% do público que assiste os vídeos não é inscrito e usa o code SENHORLEONSO na loja de itens. Eu amo você que usa o code SENHORLEONSO e tamo junto. E olha, o trailer já tá aqui na minha tela e eu estou prestes a soltá-lo. Vamos lá, naquele esquema. A gente vai assistir ele primeiro e depois a gente volta analisando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano Que trailer Absurdo do Fortnite Um dos melhores trailers de Fortnite Já lançado até hoje, se não o melhor Alguns anos atrás, algumas pessoas estavam Reclamando que o Fortnite já não era mais A mesma coisa, lá no capítulo 3 O mapa mal decorado tava e aquele Halloween Foi bem esquisitinho, bem feio e bem sem graça Mas a Epic Games, mano Chutou balde nessa vez aqui E lançou a pedrada Do melhor Fortnite, mas que já existiu Vamos começar essa análise pra eu te explicar O porquê que eu acho isso, mano Esse Fortnite mesmo vai ser absurdo Bora lá Ó, a gente começa aí Bobinas Restauradas, ó Dá pra ver agora que Bobinas Restauradas Tá aí com toda a temática de Halloween Como a gente já sabia Essa aí é uma das novas skins de Halloween Que vão chegar aí Que é uma espécie de um lobo colegial Lá no fundo, no telão A gente vê o próprio Billy Dos Jogos Mortais, a marionete Andando no telão aí, tá? É, mas dá pra ver pela silhueta Da skin que é ele Ali à direita a gente pode ver Que tem um pôster É como se fosse ter uma exibição de filme Em Bobinas Restauradas Algum filme de terror Ou algo do tipo, tá? Dá pra ver algumas skins ali no fundo Mas não dá pra ver muito mais do que isso Além de abóboras, decoração E tudo mais, tá? É, esses locais Com mudanças de Halloween Eles vão ter uma gameplay Uma mecânica um pouco diferente Porque eles vão ter aqueles cipós e vinhas Lá da época da floresta Lá do capítulo 4, tá? Da Jungle E esses cipós vão estar espalhados aí Pela... Por esses locais modificados, tá? Ó, soltei aqui de novo Essa parte é maneira A gente vê algumas coisas interessantes, ó Capitão Gancho Cruella Deville E Malévola Três vilões da Disney Chegando nessa atualização do Fortnite Não dá pra enxergar muito bem, né? O vídeo tá com uma qualidade baixa Um vídeo vazado e tudo mais Mas olha só Esses três personagens Três vilões Conhecidíssimos Da Disney Muito massa, tá? Eu gostei muito E eles vão chegar agora Vilões do Halloween Gostei disso, tá? Vamos continuando aqui A gente entra numa casa Eu não sei aonde é isso Pera aí Aonde que fica essa casa aqui? É aquela casa que fica lá no topo No canto esquerdo do mapa Eu esqueci o nome daquele local Se você lembrar, comenta aí, tá? Fortnite Pesadelos O Fortnite Mas aqui a gente vê no milharal Ele, Leatherface Correndo atrás de uma galera Com uma motosserra E a motosserra É um novo item Do Fortnite, mano Bora lá Olha isso Olha essa guisão Olha essa gameplay Olha como ele vem com a motosserra E ele vem passando a motosserra em geral, mano Até ele encontrar um trio Que também tá com a motosserra Então a motosserra tem o poder Você pode vir correndo com ela na mão Vai te dar uma velocidade aí, né? Você pode usar ela contra as pessoas Claro Mas além disso, olha isso Dá pra você usar ela no chão E sair deslizando E ganhar uma velocidade absurda Além de você conseguir pular E usar ela no ar, mano Então muito absurda Essa motosserra, tá? Aqui a gente vê duas Três skins interessantes O Cavaleiro X, né? É só que da versão de abóbora A gente vê a Mulher Venom E ali do lado esquerdo Eu não sei que versão é essa De simbionte Pode ser a Grito, talvez Dei uma pesquisada aqui E parece que é esse simbionte da esquerda Na verdade Não é a Grito É a Agonia Olha só Combina muito as cores da Agonia Com as cores aí Dessa skin que apareceu pra gente Que é um roxo, um rosa Então combina muito mais ser a Agonia Do que a própria Grito, tá? Então muito provavelmente Mulher Venom e Agonia Só que aí tá uma questão O trailer vazou Nós temos essa nova parceria aqui Com o Venom de novo Com a Mulher Venom E com a Agonia Sendo que o filme ainda nem lançou Então pode ser que esse simbionte Apareça no filme E a gente acabou de receber Um spoiler no Fortnite Pra quem quer assistir o filme Então tá aí Toma aí spoiler do filme Basicamente, tá? Vamos seguir com o trailer do Fortnite Aqui a gente pode ver Os cipós que eu falei Que estão espalhados pela ilha agora E a galera se locomovendo Por ele ali em cima Além de que a gente tem Aquela abóbora gigante Ali no fundo Várias abóboras espalhadas Muito massa Isso daí, tá? Nós temos a Sally E o Pump King Aí basicamente Pump King Que são aí do estranho mundo de Jack E do ar de mãos de tesoura Chegando no Halloween Desse Fortnite Eu achei muito massa E achei também Uma proposta muito ousada Da Disney E também aí Do próprio Fortnite Até porque Tá com a cara do ator Que interpretava ele, né? E talvez Você que sabe Saiba das coisas Que acontecem no mundo Sabe o que aconteceu aí Com o ator do Johnny Depp E todas as polêmicas Que ele se envolveu, né? Vamos lá Aí a gente começa com ele Aparece escrito ali no trailer Desafios do Billy E aí agora a gente vê O próprio Billy Andando no seu triciclozinho Então a gente vai ter Os desafios do Billy O que tá me parecendo Que o grande vilão do Halloween Vai ser o Billy Dos Jogos Mortais E eu achei isso muito massa Vambora Ó, dá pra ver aí, ó O novo item, né? Que é ele andando No triciclozinho Voando, ó Voandinho ali atrás É o novo item do Billy Ó, ali dá pra ver Um capacete de ursinha Com as espirais Do Jogos Mortais Do lado de uma TV Deve ser onde a gente vai pegar Os desafios do Billy Dos Jogos Mortais Olha lá, ó Você pega E aí você veste O capacete aí O que é bem legal Só que tá vendo Que tem um pavio Significa que esse capacete Vai explodir Então você deve ter um tempo Pra concluir essa missão Antes de tomar um dano absurdo Ou acabar sendo eliminado Dá pra ver ali É um pavio Sendo que parece Que o capacete vai explodir Então você tem que causar dano Em alguém Antes desse pavio explodir Senão você é eliminado Isso é muito a cara De Jogos Mortais Além disso Acabei de perceber Uma coisa nessa nova skin Olha o casaco dela, mano Tem o desenho Do Rei da Tempestade Nas costas Sensacional, mano Adorei isso O Rei da Tempestade Foi um dos primeiros vilões De Halloween Que a gente teve no Fortnite, tá? Será que ele volta? Olha o trem de Halloween, mano Com essa alma na frente aí Que coisa louca, mano Que efeito Que Halloween Que coisa bonita, mano Isso que é Halloween de verdade Eu tô feliz, mano A Epic Games tá fazendo um trabalho sinistro Nesse daqui Aí aqui dentro A gente pode ver Algumas skins, ó Nós temos a Penny De Halloween aí Que é basicamente A Penny Gold Trooper A nova skin da Acho que é Lexa, né? De Halloween E o próprio fofo De Halloween também E aí no final A gente vê o Billy E ele fala Quer jogar um jogo? Basicamente isso, tá? Sensacional, mano Absolute cinema Essa nova atualização Bem, se eles tiveram que adiar Pra consertar alguma coisa Eu, tudo bem Fico feliz Pelo menos vai sair bem feita a atualização Melhor do que sair cheio de bug Ou a galera não conseguindo jogar Ou qualquer coisa do tipo Então, tiveram que adiar Vai acontecer nesse sábado agora Ou seja, amanhã Caso você esteja vendo esse vídeo Na sexta-feira Então, a nova atualização Chega pra gente aí E o que você achou? Comenta aí E entra no nosso grupo Link no primeiro comentário fixado E aí